Olá pessoal, hoje trago-vos uma sobremesa muito fresquinha e saborosa. Gelatina de ananás com leite de coco. Vamos precisar de uma saqueta de gelatina de ananás, 250 ml de água frisida e 200 ml de leite de coco. Começamos por juntar a água frisida à gelatina e mexemos bem. Depois adicionamos o leite de coco e mexemos novamente. Quando a mistura já estiver uniforme, colocamos em tacinhas e levamos ao frigorífico pelo menos 3 horas. E aqui está o resultado final. Experimentem, é fantástico! Se gostaste, não te esqueças de partilhar com os teus amigos. Obrigada e até já!